Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai assistir esse vídeo. O meu nome é Márcio, Márcio de Castro, eu sou arte-educador da fábrica de cultura Vila Nova Cachoeirinha. Arte-educador de teatro e hoje nós vamos fazer uma prática corporal, topografias domésticas ou topografias do cotidiano. Bora lá! Para pensar teatro é importante principalmente pensar o espaço, a ocupação do espaço. Seja num teatro convencional, em que a gente trabalha entre as paredes negras, as coxias, a iluminação que faz com que aquele espaço seja um espaço neutro, seja em espaços não convencionais, como de repente apresentações em outras salas, espaços como ambientes abertos, na rua, a ressignificação do cotidiano, enfim, tudo isso é base para se pensar o teatro. Então, o corpo do artista na sua relação com o espaço. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver um trabalho em que a gente consiga, desse ambiente doméstico, onde nós estamos acostumados agora a passar a maior parte do nosso tempo, uma relação artística, uma relação poética, uma relação de trabalho do corpo do artista, do corpo do ator com o espaço. Como é que ele pode evidenciar as possibilidades estéticas, as possibilidades artísticas que esse espaço tem. E a partir disso, então, a gente vai desenvolver um trabalho onde, a partir do nosso corpo, nós vamos evidenciar o que é o nosso espaço, o que é o espaço que a gente está envolvido. A gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode fazer isso em espaços menores, espaços confinados, como esse que eu estou aqui, tentando encontrar algumas linhas. Podemos fazer isso em espaços mais abrangentes, como, de repente, uma garagem, um quintal, ou mesmo se você tiver um terreno próximo da sua casa que você tenha segurança de experimentar isso sem que você entre em contato com outras pessoas que estejam passando por ele. Ou mesmo em espaços bem menores, assim, enquadrados, como se fosse uma câmera de foto, uma câmera de filmagem, um pequeno olhar, um recorte. Ok? Então, antes de começar, é importante que a gente precise se preparar para que a gente não se machuque. Então, cada um, do seu jeito aí na sua casa, dá uma alongadinha, dá uma esticadinha para saber aí o que é importante para você para poder fazer esse trabalho. Bora lá? E aí E aí Agora, o grande barato desse jogo é você tentar não maquiar a sua casa. Ou seja, no momento que você vai fazer esse experimento, não tentar arrumar a casa para que você brinque com ele. É, na verdade, você encontrar qual é a sua relação com o espaço que a sua casa proporciona para você de forma cotidiana. Por exemplo, não sei se dá para ouvir, mas assim, tem cachorro latino, meu filho está na sala, tem gente cantando, tem barulhos acontecendo. E a ideia é que você se aproprie desses espaços também como parte integrante da relação com a criação, entende? Junto com isso, uma sugestão. Põe um som bacana, uma música que vocês gostem de ouvir, alguma coisa que te dê liberdade para criar, certo? Não tem certo, não tem errado. Se você preferir, inclusive, para uma questão de privacidade dentro da sua casa, se você tem outras pessoas que convivem com você, põe no fone de ouvido, põe no bolso. Não tem corpo certo, não tem corpo errado, não tem nada errado, certo? O que tem de bacana é você passar pela experiência e curtir passar por essa experiência. Bora lá? Então, eu vou começar aqui, para vocês terem uma mínima noção do que significa evidenciar os espaços. Imagina que eu estou num espaço como esse, e aí eu me relaciono com ele. Então, eu procuro evidenciar as linhas, os desenhos do espaço, como esse batente, ou então a linha do interruptor, o desenho que faz da curva do interruptor. Posso acender? Vou devagar. Vou procurar aqui, outra linha. Vou procurar aqui. Vou procurar aqui. Vou procurar aqui. Se inscreva no canal 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 E aí